Aos teus pés, ó Maria, no brilho do teu olhar, deixamos os nossos pedidos na esperança do auxílio que do teu amor virá. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que nos acompanha no nosso programa da TV Evangelizar, programa Aos Pés de Maria. O nosso tema do dia de hoje é Maria aos Pés da Cruz. Olha só, parece que tem muita coincidência o nosso programa com o nosso tema. E tem sim, porque a gente se encontra agora aos pés de Maria para alcançar alguma graça. E sabemos que essa graça só podemos alcançar por meio da sua intercessão que Jesus, seu Filho, quer nos dar. Pois bem, hoje o nosso tema trata sobre essa mãe que esteve aos pés do seu Filho quando estava na cruz. Muitas vezes contemplamos, meditamos essa parte da paixão e nos comove muito. Ela foi essa mãe que não desistiu do seu Filho. Até o final, ela acompanhou. E vemos como, neste momento, nosso Senhor, ao contemplar a sua mãe que estava acompanhando, nos deixa um grande presente. E se Maria não estivesse, neste momento, no Calvário, com seu Filho, a gente não tivesse recebido esse presente. Jesus disse para a mãe, Mulher, eis aí o teu Filho. E a João, que estávamos representados todos nós, disse, Filho, eis aí a tua mãe. Se a gente tiver alguma dúvida, como é que Maria, ou onde é que Maria é a nossa mãe, com certeza que encontramos nesta passagem do Evangelho. Maria, com toda a propriedade da palavra, é a nossa mãe. E assim como Maria acompanhou o seu Filho, que estava na cruz, também Maria acompanha a cada um de nós, que somos seus filhos, quando estamos aos pés da cruz dos nossos familiares. Talvez algum filho que é alcoólatra ou que está no mundo das drogas. E Maria, como mãe, está também aí consolando, curando o nosso coração. Sabemos que são dores muito profundas. E que melhor que Maria, nossa mãe, que esteve nesse momento de agonia do seu Filho, sabe com toda a propriedade o que significa estar aos pés de um sofrimento. Peçamos a nossa mãe Santíssima, que ela que está aos pés do seu Filho, que nos ajude também a cada um de nós, quando passemos por essas dificuldades, seja familiares, seja de amigos, que estejam passando por alguma dificuldade, que saibamos realmente estar aos pés dos nossos familiares com Maria. E com certeza que ela vai nos dar a graça para nos fortalecer e também fortalecer ao nosso irmão e alcançar essa graça que cada um de nós quer pedir e quer alcançar. Maria, mãe dos que estão no mundo das drogas, rogai por cada um desses pais, dessas mães, desses irmãos, da fortaleza. Maria, a Senhora que está aos pés de todos aqueles nossos irmãos que estão nos hospitais, nas suas casas e que possivelmente estão nos acompanhando neste momento, chega e toca seus corações. Maria, rogai por nós. Ave Maria, Senhora do céu e da terra Maria, presença em cada cruz que a humanidade carrega Ave Maria, Mãe de Jesus Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto de vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria, Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ave Maria, Senhora do céu e da terra Maria, Maria, amor tão terno de mãe Maria, sustenta a nossa fé E abençoa o nosso peregrinar Ave Maria Meus queridos irmãos, mais uma vez nos encontramos aos pés de Maria. E agora, neste momento, vamos ler Algumas dessas mensagens que nos chegam pelo Facebook Que também chegam aqui e colocam no santuário De Nossa Mãe Santíssima de Guadalupe Para poder acender uma vela por cada um desses pedidos. Temos o pedido de Antônio de Alencar, da cidade de Recife. Diz Padre, acende uma vela aos pés de Maria Para que eu tenha forças Para enfrentar os problemas na minha família Que são muitos Antônio, seguramente você gostaria Estar aqui neste santuário E pessoalmente acender essa vela Por este pedido que você Quer colocar aos pés de Nossa Mãe Santíssima Então, em teu nome Vou acender essa vela Por você E também em relação com o tema que estamos tratando já de hoje Que é Maria aos pés da cruz Que é melhor Que acudir a Nossa Mãe Santíssima Para que ela possa te ajudar Com paz, com serenidade A resolver normalmente Esses problemas familiares Sabemos que os problemas chegam E também eles passam Quando temos fé, confiança e amor E agora, com muito carinho Vamos acender esta vela Por Antônio de Alencar, da cidade de Recife Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora, na hora de nossa morte Amém Temos também O pedido de Marisete Santos De Crato, Ceará Pede para que ocorra a cura do câncer Que tudo ocorra bem na cirurgia Marisete Agora, Maria também está Aos teus pés Te acompanhando Neste momento Tão particular na tua vida Como é, precisamente A cura deste câncer E com toda certeza E com essa fé viva Que você tem Nossa Mãe Santíssima Como mãe Vai interceder a seu filho Para alcançar essa graça para você Coloquemos Como também rezamos No Pai Nosso Pai Que se faça a tua vontade Mas não a minha Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora na hora De nossa morte Amém Temos mais um pedido E a nossa Mãe Santíssima O que você faz Mas agora reza Mas agora reza de outra forma Reza sabendo que eles Estão aí presentes contigo Dessa forma Essa solidão Acompanhada da oração E da fé Também Vai desaparecer Da tua alma E com muita confiança Vamos acender Uma velhinha Para a nossa Mãe Santíssima Que é o teu pedido Por essa intenção Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora na hora De nossa morte Amém E temos mais um pedido De Celso Marcondes De Porto Alegre Pergunta Padre Tenho muita dificuldade Em aceitar O envelhecimento Detesto Depensar Das pessoas Para fazer as coisas Me ajude Então Celso É lei de vida Que todos temos um começo E normalmente Temos um final Na idade idosa Então Faz parte Da nossa caminhada Da nossa vida Lógico Que temos medo A esse envelhecimento Para depender dos demais Mas olha só Hoje também Estamos contemplando Maria que está Aos pés De seu filho Jesus Cristo Jesus Agora ele também Depende De sua mãe Depende Daqueles que estão A seu redor Então Faz parte Da nossa vida O que posso te dizer É o seguinte Que Não pensa nisso Melhor pensa em positivo Pensa na missão Que você tem confiada Que Deus te confiou Então Dessa forma Esse pensamento Que pode magoar O teu coração Pode ir embora E com essa confiança Celso Vamos acender Esta vela A nossa Mais Santíssima Por essa intenção Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Corrai por nós Pecadores Agora na hora De nossa morte Amém Deus abençoe Nossa Senhora De Guadalupe Mãe das Américas E nossa luz Desde as terras Mexicanas Leve nossas preces Até Jesus Com o índio Juan Diego Bendizemos ao Senhor Pelas rosas E tantas bênçãos No manto de Maria A igreja encontrou Nossa Senhora Ó gloriosa Mãe de Deus Nossa Senhora de Guadalupe Padroeira das Américas Tu És nossa Mãe compassiva Curai nossas feridas Nossas misérias E dores Acolhei-nos No aconchego Do teu manto Escutai Mãe As nossas preces Amparai os doentes E desempregados Abençoai nossas casas E as nossas famílias Protegei nossos filhos Que vosso bendito nome Ó Mãe querida Seja lembrado sempre Com muita devoção Aqui neste santuário Vamos juntos celebrar A missão que não tem fronteiras E a fé que nos leva a se encontrar Aos teus pés Ó Maria No brilho do teu olhar Deixamos os nossos pedidos Na esperança Do auxílio que do teu amor virá No brilho do teu amor virá Aos teus pés O que é isso?